Salve galerinha BR Super Show de Bola! Sejam todos bem-vindos ao canal Massivo, eu sou o Márcio Ruatori, chegando junto na tela do seu YouTube e trazendo mais um gameplay Super Show de Bola, galerinha. No dia 13 deste mês de outubro foi lançado um novo update aqui no Tera Online, beleza galerinha? Trata-se de uma nova área inicial, aquela ilha que a gente conhece como Asli of Dawn, ela acabou, agora é Lost Asli. Então galerinha segura aí e confere comigo já já depois da vinheta. Música Música É isso galera, vamos lá dar uma olhada. Música Eu vou... Deixa eu ver como é que está a questão dos servidores aqui. Mãos Tairanos, Tairanos, é isso aí. Música Então eu vou criar um novo personagem, infelizmente a Brawler que é aquela lutadora com aquelas manoplas enormes nas mãos ainda não foi lançada. Sinceramente eu não sei o porquê da demora, pelo amor de Deus cara. Pô, pra quem é uma demora dessa? Vamos lá. Música Ainda vou jogar com a minha Lancer, que é a classe que eu mais gosto. Apesar de eu já ter um personagem level 60. É... Personagem esse desde a época que Tera era pago, tanto é que eu tenho Founder. Eu tenho o Founder na minha cabeça. Então vamos lá, vou criar um novo personagem aqui pessoal. A nível da gente ver assim como é essa nova região inicial aqui no Tera Online. E faz muito tempo que eu não jogo pessoal, mas muito tempo mesmo. Eu não lembro mais de nada. Mas... Ainda tô querendo voltar a jogar Tera, entendeu? Tô querendo explorar essas novas regiões, esses novos updates no Tera, mas eu tô esperando sair essa nova classe. A Brawler. Vamos lá. Então pessoal, eu nem vou perder muito tempo, entendeu? Eu nem vou perder muito tempo. Música Eu só vou fazer uma coisa aqui pessoal, porque... Não quero ter exceção de saco, então eu troco a música depois, sei lá. Pronto. Eu também nunca joguei com a classe, então vamos nessa, ver essa... A moleque, essa arma aí, esse troço esquisito. E eu confesso a vocês que eu tenho uma certa saudade de voltar a jogar. A guerra divina subiu os deuses e os titãs, destruindo o mundo que era. Amid a tragédia, uma única peça de esperança se torna para preservar uma pequena parte. Se escutando do tempo, um árbitro mistico cresceu. Dando os olhos frescos de poder para ver o mundo como os deuses que já viram. Os maiores dos maiores estudantes e magicians vêm estudar o árbitro divino e se protegeram o árbitro divino. Eles mataram de escutando o árbitro divino de mortos mortais. Mas não antes de que as forças do mal enviou o seu próprio campeão. Música 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 aqui pessoal no novo, nesse novo local inicial aqui no terra online, ou seja Asley of Dawn, não sei o que aconteceu com ela, se ela vai ser utilizada de uma outra forma, mas aqui agora é a área inicial para novos personagens é aqui em Lost Asley vamos falar com o npc pessoal parece que foi adicionado um novo item aqui na HUD, alguma coisa hero o que é isso aqui opa mais um slot para personagem, show de bola valeu valeu vamos lá collecting hoods something a thing tá aí, né tá aí, né ok só isso, será? só não me atrapalha amigão vai só isso? garotinha você não me pegou num dia bem sociável Aproximar a brush press F to take ah ok o que é isso? Um urso! Eu gostaria de ter um carro como o seu! Estamos seguros aqui, certo? Posso ir agora? Obrigado! Meh! Certo, e agora? Vamos ver um negócio aqui, pessoal. Uma coisa meio intrigante aqui. Dress room. Olha aí! Nossa Senhora! Quanto não será? Isso aqui é a asinha nova aqui. Olha aí! Olha aí, galerinha! Roupas! Bora ver! Espera aí! Roupas! É como eu falo, é como eu digo. Maneiro! Tem coisas interessantes e outras coisas eu acho completamente desnecessárias. Olha aí! Pra quê? Mas, tem gente que se amarra. Opa! Deixa eu tirar esse bagulho aqui, pelo amor de Deus. Pega mal. Orelhinhas, óculos, montarias. Vamos dar uma olhada na montaria aí, pessoal. Olha aí! Ah, tá! Tá podendo virar. Agora é engraçado que eu não tô com o meu cavalo. Ela não tá com o meu cavalo. Caraca, velho! Porra! Nossa, uma zebra! Pô, tô saudado do meu leão. Cadê meu leão? Porra, era pra tá aqui. Mas vamos nessa, galerinha. Vamos seguir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, olha meu cavalo aqui. Eu sabia que eu tinha meu cavalo aqui. Aqui, ó. Esse cavalo aqui que eu tenho, pessoal, é pra todas as contas. E acabei de ganhar esse leão aqui de montaria. Vamos lá, F1. Tá, esse aqui é o meu cavalo. Esse aqui é o meu cavalo. O que é isso? Oh, olá! Você está procurando por mim? Você quer jogar? Ok, proteção, não sei o que... Dá meu dinheiro aí, cara! Confesso que eu gostei, achei maneiro! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CANAL A CIDADE NO BRASIL CLAREM deste vídeo, e olha, muita gente do TS jogando Black Desert lá no servidor russo, então se você tiver a fim de jogar com a galera, é só chegar lá, viu galerinha, não precisa apenas chega lá no TS, peça adesão que a galera te puxa lá, falou? E tá sendo um super show de bola a galera jogando Black Desert lá no servidor russo, tá muito maneiro, e pois bem pessoal, essas são as primeiras impressões aqui dessa nova ilha inicial, onde não sei por qual motivo, Asli of Dawn, simplesmente acabou, agora é essa ilha aqui, é esse local novo e inexplorado chamado Lost Asli, então é isso cara, então enquanto a galera tá no hype do Black Desert acho que eu vou ficar aqui jogando um Tera, faz tempo que eu não jogo, eu tava com vontade de voltar a jogar Tera, o que ainda não tem me feito jogar Tera, é o fato dessa nova classe que vai chegar aí em breve, que é a Brawler, né, vocês já viram o vídeo da mina com aquelas duas manoplas nas duas mãos, aí eu investi numa classe, mas depois eu tenho que fazer outra e tenho que fazer tudo de novo, então eu vou esperar, eu vou voltar a jogar Tera, mas eu só vou esperar essa nova classe chegar, quando essa nova classe chegar, eu volto a jogar Tera online, eu tô com muita vontade de jogar Tera online, o problema do Tera online é que Tera não se joga sozinho, você vai jogando, vai jogando e você chega numa certa etapa dentro do Tera online que se torna tudo muito chato, enjoativo e é bom jogar com os amigos cara, é bom jogar junto com os nossos amigos, então é isso aí galerinha, se você não for inscrito no canal massivo, te inscreve aí te inscreve aí no canal massivo é super show de bola, valeu galerinha, deixe sua joinha se você curtiu esse vídeo, é isso aí galerinha, uma surratória com uma baita enxaqueca mas trazendo novidades para você daqui no seu canal massivo forte abraço e até o próximo gameplay, valeu, até mais Música Amém.